Tem uma borregadinha boa aqui, ó 35 corregos aqui 20 machos E 15 fêmeas aqui, ó Borregadinha de luxo aqui, ó Primeiro aqui, ó Tem 20 machos E 15 fêmeas Deixa eu ver se eles veem que eles entram Borregadinha de luxo aqui, ó Primeiro, vamos tudo apartadinho Filé, borregadinha, ó Tem 20 machos E 15 fêmeas São 35 no total Viu? Pra vender, viu? Qualquer coisa, liga pra mim 82 Alagoa, 983, 2299, 70 Obrigado, viu, patrão Borregada de luxo aqui, ó São 35 Aqui, ó Borregadinha boa Primeira 35 borregos Tudo apartadinho Tem 20 20 machos E 15 fêmeas, viu? Pra vender No preço Qualquer coisa, liga pra mim São 35 Vou dar uma rodadinha aqui neles O cara vê direitinho Aqui, ó Coisa boa Corregada de luxo Corregada de luxo Aqui um lote Aqui um lote Vocês vão ver a parida boa Pra vender, viu? Ficou 3,200 lotes Tem duas Tem três De um Essa daqui tem um Essa daqui Tem essa daqui Com esse borrego lindo Só nesse borreguinho Só nesse borreguinho o cara dá 250 Essa daqui Tem esse borreguinho Essa aqui tem uma Nasinha Tem dois Essa pintada Tem dois Os borregos como são Lindas Essa preta aqui Tem dois Aqui, ó Aqui, ó São seis Ovelhas E nove borregos É três com dois E três com um Vendo por três Docento lotes São Quinze cabeças Total Seis ovelhas E nove borregos Só nesse borreguinho Aqui é o cara dá 250 Quando eu olhar aqui A borregada Como é o filé É três de dois E três de um As quinze cabeças Por três mil e duzento Preço de vender Aqui, ó Qualquer cor liga pra mim Oito dois Que é Alagoas Nove Oito dois Vinte dois Nove setenta Viu Eu acabo botando óleo E entrego os animais Na residência da pessoa Com o preto não Só o óleo Aqui, ó A borregada de luxo Aqui, ó São nove borregos Nove borregos E seis borregos Vendo O pacote Só tem mais pequeno Esse aqui, ó Essas são tudo grandes São seis ovelhas Nove borregos Três de dois E três de um Aqui, ó Cada lapo De ovelha aqui, ó Viu? Coloca o filé aqui Borregada Tudo filé É a boa de apartar, viu? Vendo por três duzentos Preço de vender São boas São padrão A borregadinha já tá boa Dá pra tá já Mas tão tudo mamando Que são novinhos Que tem muita raça Aqui, ó Tchau Tchau, tchau